Vou te chamar. Convidado. Pode entrar aí, Vitor Meniel e o hambúrguer. Que que é isso, esse plágio aqui? Que que é isso? É plágio não. Só porque é meio parecidinho assim, você já quer roubar o quadro, ó. Ixi, é montagem. Vitor Meniel no Bate o Regaça. Eu sou o Vitor Meniel, prazer pra quem tá entrando agora aqui no canal, porque vocês são meio atrasados, né? Tô entrando agora no canal, vou passar trote. Ah, pra quem? Passar trote. Eu fui indicado pra fazer o Lenda de Morrer 2, pra fazer o teste e tudo mais, e eu achei meio estranho, porque vou ter que tirar a roupa. E também temos Filipistano. Já pensou em sair do YouTube? Ah, mano, isso aí acontece comigo direto. Só pra rapaziada começar mais um vídeo aqui, um jeito que não me começa assim. Moleque escroto, feio. Sair do YouTube. Foi pro RedTube que eu ganho mais, feio. Dois jogadores vão se enfrentar para responder uma pergunta. Quem acertar, puxa a alavanca. A partir daí, teremos duas possibilidades. Se der bate, ele simplesmente soca a cara do loser. Se der regaça, o perdedor será apresentado a uma das quatro portas com um castigo. Este é o bate ou regaça. Então vamos à primeira pergunta. Arsene Wenger é treinador de qual clube em inglês? Arsenal. Certa a resposta! Tô f***. Você não sabe de futebol, né? Claro que não, cara. Eu sou gay. Vai rodando, rodando, vai. Olha o soco. Vai. Um, dois, três. De boa. Ah, da próxima é mais forte. Não, não. Qual a cor do milho verde? Amarelo. Nós dois. Ô, babaca, acendeu aqui, ó. Tá certo? Tá certo. Aê, vamo lá, ó. Oi, Marcel, regaça. Vai bem? Vamo lá, é a porta azul e amarela. A porta azul e amarela. Você vai ver o que tem na porta azul e amarela. Vamos ver o que tem? Você gosta de comida japonesa? Ah, nós comemos. Você vai ter que comer um temaki. Tempeira? Temaki? Nossa, mano. Olha que legal. Poxa, eu como barato todo dia, mano. Já viu Pokémon Caterpie? Olha ele. Vamos começar com wasabi, né? Wasabi é que dá aquela volta assim, pra montar aquelas casquinhas bonitas. Aqui, a gente põe um pouquinho aqui. Nossa, moleque. Nossa, velho que tem mais dois ainda. Bugou a goela. Vamos pro segundo temaki agora. Cavar um buraquinho? Ah, tá brincando de parquinho agora. Joga aqui. Joga aqui, cobre, cobre. Nossa, é pra mim, né? Cheiroso, tá limpinho, tá limpinho. Agora vamos ao nosso último temaki. Quer fazer isso aqui? Não, tô de boa aqui. Nossa, engoli bicho, mano. Nossa, ele tá se mexendo. Vai nascer filhote na sua barriga. Vai, 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 vai. Nossa, João. Aí. Vai. Nossa, andando só da boca. Credo, mano. Porra, garoto. Causou um alvoroço aí, hein? Nossa, que delícia. Dá um pedaço. Não faz sentido nenhum isso. Pode perguntar? Vai. Atualmente, Matheus Solano está fazendo qual teledramaturgia? Calma, cara. Apertou, parou, tá? Pô, foi mal. Liberdade e liberdade. Acertou. Vai, vai. Soco. Três. Dois. Ai, mano, pegou bem no olho. É sobre futebol. Ah, porra. Não, eu saio de prado. Eu também não manjo, vai. Quais são as três seleções que mais venceram Copas do Mundo? Ah, porra. Brasil. Itália. Mais um, mais um. Eu acho que é Alemanha. Essa. Certa a resposta. Que peninha, hein? Rodando. Pode não cair soco, pode cair regaça. Prefiro soco, né? Olha isso aqui. Não, mas pode vir coisa muito pior. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bugou. Aí. Oi, velho. E a luz apaga? E a luz apaga? E a segunda porta? Porta V é de laranja. Eu ouvi dizer que a sua voz está desaparecida. Pelo amor de Deus. Sua voz está aqui. Minha voz? Você quer igual o Gungu, que ele ia ficar chorando, sei lá. E aí? Tudo bom? Tem um copo d'água na sua mão. Tomar um suquinho. Tomar um suquinho. Ou alguma coisa, né? Representa. Nossa, calquinho. Toma, uva boiã. Toma, Toma. O que ficou? Quem vai tomar? O que a senhora almoçou hoje? Se ela não morrer, ela morre. Hoje almocei carne moída. Carne moída. Linguiça. Linguiça. Feijoada. Nossa senhora. É assim, hein? Cabe coisa aqui, hein? Aí come. Toma um suco aí. Põe um limãozinho, mano. Tá. Pode deixar, linda. Só... Pode ficar tranquilinha que eu tô aqui. Você sentiu o sabor. O sabor do seu beijo. Você daria um selinho nele? Ele é apaixonado por você. Dá um selinho nele. Vem, vem, vem. Eu gosto de homem. Para cá, vem cá, vem cá. Não, não. Não. Vai, Felipe. É selinho. Tem álcool gel para depois? É birroqueira, vai. Pode ir. É qual câmera? Eu não vou nem olhar. Só vai. Moça. Esse é para você, avó. Ela faleceu, então. Pode ir? Coragem, coragem. Nossa, ele tá tremendo. É água, meu irmão. Não, é água, né? Mas você vai pegar de bactéria aí e a gente espera... Depois só. Essa pintadura tem anos. A última golada para valer? A última? A goladona, a goladona. Gente, eu vou morrer, sério. Boa. Muito obrigado, viu? Quer matar o copo aí, antes de acabar? Quer dar uma goladona aí? Hum. Delícia. Delícia. Não, eu tô tranquilo, eu tô sem sede aí. Chegou a viver mais de 100 anos. Não, eu não quero não, eu quero que os 60 já queiram. Não, não. Pode ir lá. Não precisa não. Valeu, Hebe Metaleira. Eu ganhei, né? Eu e você agora. Qual a primeira letra do nome do cantor Henrique Iglesias? Ah, é a letra E. E porque essa redação é burra, mas nem tanto. Fala quem errou. Certa a resposta! Nossa, mano. Roda, 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 vai. Cai regaço de novo. Por que eu tô comemorando? Tá tremendo? Tá com problema? Calma, relaxa. Não vai doer. Nossa, deu até sono. O que caiu aí? Ah, se o lapela vinha ele apanha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A música pop? Gosto, muito. Qual a nacionalidade de Justin? Pera aí. Acendeu aqui, fi. Já era. Canadense. Porra. Ah, miserável. Senta aí, resposta. Aí rodou. Tá bem rodando. É um regaça. Oi, mas vamos lá. Porta. A porta, a porta, a porta. Onde você abre que tem um balde de barro. Ah, tá. E aí? Não tem só isso. Também temos aquela bela máquina que vai entrar aqui agora. Esse é o aspirador que a dona de casa adora. Que ela sempre quis ter. O que acontece? Você vai deitar. Deita aí um pouquinho. Aí a gente vai dar uma limpada, entendeu? Escolhação. É. Pra isso você tem que tirar a camisa. Parece eu, mano. Dá mal medo. Tá, vai. Nossa, eu me achava magro. Tô bem, ainda tô maromba. Abre os braços. Cadê aquelas minhoca ali? Não, não. Pelo amor de Deus, não. Nossa, esse topo aqui. O que vocês vão fazer? A gente vai te limpar, né? A gente sujou, agora a gente limpa. Uxi, ó. Chupa pra dentro? Olha a limpeza. Uma dona de casa com um desse ia adorar. Vai no peitinho, vai no peitinho. Ah, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, sério. Não, não, sério. Agora acabou. Não, não, não. Não, não tem nem peito. Não tem dor. Aqui, ó. Ombiguinho, aqui, ó. Deixa ele parar, ó. Tá sujo. Manda suvado. Tá sujo, meu filho. Tá sujo, meu filho. Ah! 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 O outro tá errado aqui, ó. É só o outro. Vai arrumar o outro. Ó lá, ó. Mano, ó o gogó, ó. Tá sujo. Ah, porra! Deu, 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 deu. Põe aqui, ó. Vai, safadão! Não sai mais. Nossa! Pô! Vai embora agora, vai embora. Vai embora, aê! Vai embora, aê! Nossa! Ai, caralho! Nossa! Nossa, deixou vermelhão. Machucou mesmo? Música Deu, né? Tô. Tem outra prova da senhora, não? Tem outra prova, vem você. Ih, já tá de microfone. O que 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 é? Um bis. Poderia escolher? O quê? Eu, tudo menos eu. Tudo menos eu, tá? Como é que você tá? Bem. Que bis? Que bis? Um beijão. Deixa o seu olhar pra mim. Tô afim de beijar. Você de selinho. Não. Beijão de língua, merece. Não, eu namoro, que isso. Que que tem? Vai. Não, não vou, não. Aqui ó, você já foi uma vez, já tava mais perto. Vai lá. Já deu um selinho já, já. É bom. Eu sou gay. Eu tenho amigos gays. Parabéns pra eles. Fica com eles. Um beijo todo mundo. Estou falando que que é bis. Mas já ele, lindo. Não, pelo amor deus. Meu amor, já bebi uma coisa chamada veneno, que vem da tua boca. Tu não toque em mim, pelo amor deus. O Lucas. Vocês combinam, olha. Não, não faz isso. Tá um absurdo. É pra eu perder essa dentadura? Nossa. É de língua. É de língua. Vai passar lá pra mim, é isso? Nossa, moleque. Nossa, eu quero beber dinheiro. Ai. Mas justo ela encerrar. Ela encerra. Por favor, olha pra aquela câmera aí, encerra o quadro. Não, também não, né? Calma. Foi um beijo só. Pode encerrar. E aí, isso é mais um bate regaça. É com você, Emílio. Fala assim, ó. Isso aqui é mais... É isso aí, Emílio. Ficamos por aqui com mais um bate regaça. Isso aí, Emílio. Ficamos aqui com bate regaça. Uhul. Obrigado. Uhul. Fala, Emílio. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, Emílio. Espera na saída. Aê, moleque. Vamos lá. É nóis, Emílio. Valeu. Esse foi do amor. Esse foi legal. Finalmente um final feliz. Ah, pelo amor de Deus. Vamos embora. Tá um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.